Um dado bem rápido para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Um eletricista, anteriormente, para ser preparado para começar a atuar no sistema, ficava três meses em treinamento. Hoje, eles exigem que as pessoas venham com treinamento já de mercado, não faz a preparação interna para o cara conhecer a rede, ter o conhecimento do sistema que ele vai trabalhar, ele acaba praticamente interagindo com o sistema e aprendendo na prática. E de cursos curtos, cursos de uma semana, dez dias. E acaba não aguentando num estado complexo, que é o conhecimento da rede elétrica. Então, já teve uma mudança nesse critério de treinamento, de aprendizado do trabalhador. Então, isso já é um problema grave. Um outro ponto. No ato da privatização, nós tínhamos 10.800 trabalhadores na Eletropal. Um pouco antes da Enel sair, nós tínhamos 8.050. Em 2018, 8.050 empregados. Teve um momento anterior que a S, que é a empresa que antecedeu a Enel, ela reduziu o número de trabalhadores abaixo de 6.000 trabalhadores, teve um ciclone extratopical, caiu tudo à época, em 2013, 14, salvo engano meu, e eles fizeram uma recuperação de quadro de pessoal, chegando a 8.500. Internalizaram o quadro, porque perceberam que com o quadro terceirizado, o tempo de mobilização era maior e tinha um problema... O professor está mostrando algo aqui, pode falar, professor. Não, não, vai, é você. Tá, João. O tempo de resposta demora mais, não há o que se fazer. O tempo de resposta é mais lento com as equipes terceirizadas. Tecnicamente, é trocar... Caiu alguém. Voltou, voltou. Desculpa, Chicão. Imagina, a capacidade e o tempo de resposta é diferenciado você ter no quadro próprio. Você ter um controle maior do seu efetivo ali para colocar em funcionalidade a empresa, para colocar para as coisas acontecerem. E outra coisa, queira ou não queira, a remuneração de um terceirizado é uma vergonha, como você falou, para você ter ideia, a gente está lutando por um piso aqui na categoria de 2.640. Hoje, essa é uma bandeira nossa, 2.640. Baseado nas regras de ESG, a gente fez um cálculo, e o básico do básico, para uma pessoa sobreviver na cidade de São Paulo, minimamente, minimamente, pagando um aluguel de mil reais, uma alimentação básica do básico, água, luz, pago no valor mínimo ali de água e luz, uma telefonia mínima, é 2.640 reais. A gente fez esse estudo, soltamos no jornal, na Folha de São Paulo, por exemplo, foi um dos jornais que a gente soltou esse estudo, demonstrando que é um erro pagar menos do que 2.640 para qualquer trabalhador de São Paulo, não é só para eletricitário. Ninguém vive com menos de 2.640 na cidade de São Paulo. Então, a gente está com essa bandeira, e o piso de um eletricista de terceirizada, hoje, é 1.500 reais, como você bem colocou. E aí, para complementar isso, ele pode chegar a ganhar até 3.000 reais. Porém, para chegar nos 3.000 reais, ele tem uma situação de produtividade. Isso é discutido, inclusive. O sindicato quer acabar com essa produtividade e transformar tudo em salário. Só que as empresas colocam isso como uma cereja de bolo. Olha, você tem o salário e tem mais isso aqui se você produzir. E vira essa situação que, lamentavelmente, você colocou aqui que o Odair Maximiliano, que é o nome do rapaz que foi vitimado na zona leste de São Paulo, ocorreu. Ele teve um desentendimento ali com o cliente que ele cortou a luz. Teve uma troca de agressões. A pessoa foi atrás da equipe e vitimou o trabalhador com tiros lá no Irmelino Matarazzo, na região do Irmelino Matarazzo. Uma ajuda de ação, um rapaz jovem, tinha toda uma vida pela frente, e foi vitimado daquela forma terrível. Mas isso é uma realidade. Na verdade, agressões no dia a dia os trabalhadores sofrem, viu, Antônio? No dia a dia, porque a população está com raiva da Enio e acaba descarregando em cima do trabalhador que não tem nada a ver com o papo. Não tem nada a ver com isso.